E no Contraponto deste sábado, vamos falar sobre o horário de verão. Os prós e os contra. Participam o médico otorrino-laringologista, doutor Ricardo Maurício. Se fosse uma coisa sazonal, deixa quieto. Mas o problema é que o horário de verão vai continuar tendo mais vários anos. Nós estamos dando uma sugestão que a pessoa se prepare para esse horário de verão. E o médico cardiologista, doutor Almir Fontes. Você consegue, depois de uma semana, voltar à sua vida normal. Mas aquelas pessoas que já sofrem de insônia por algum motivo, pode ser que venha a agravar até que o organismo se adapte ou demore mais para se adaptar. Contraponto dentro do Trocando em Mildos, neste sábado, 11 da manhã. Quer dizer, então você tem que, de fato, ver se você dorme mais cedo e acorda também muito mais cedo. Se você souber usar, ele vai ser muito prazeroso. Até lá.